Oi meninas, tudo bem? Primeiramente eu quero me desculpar um pouquinho com vocês, porque eu tô sem maquiagem hoje, tá? Eu tô bem gripada, então eu não quis passar nada agora. Me desculpem a minha avó também, tá um pouquinho rouca, tá? Mas eu queria muito mostrar pra vocês uma caixinha que chegou pra mim ontem. Lá da Drica Matheus, tá? Quem não conhece a Drica, ainda vou deixar o endereço do blog dela aqui embaixo da lojinha dela, tá? Mas eu acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar dela. Então a caixinha chegou ontem pra mim assim, ó. Pra quem não sabe, a Drica mora na Alemanha. E olha que fofo, gente, quanto selos... Muito sempre você não via esse tipo de selos, assim, de carta. Bem bacana mesmo. Então chegou essa caixinha aqui pra mim. Tá? Do pedidinho que eu fiz pra ela. E chegou... Assim com o plástico bolha grande, por cima de tudo. Pra compra. Tá? E eu pedi pra ela... Três sombras da Catrice e mais uma plaquinha de carimbo da Essence. Então as sombras assim, ó... E elas vieram embaladinhas num... Eu acho que o bolha é menorzinho, que vem embaladinha bem bonitinho. Tá? E... Ela me mandou também um bilhetinho bem fofo, ó. Olha que bonitinho, gente. Que dedorzinho de grão. Legal, né? Mais um... Mais uns docinhos, umas balinhas... Um romãozinho que já foi. Bem bonitinho mesmo. Era muito caprichosa. E... Vamos ao que interessa, que é os produtos que eu pedi. Né? Então eu pedi três sombras da Catrice. Que foram essas aqui. Essa, essa e essa. Então assim... É... Eu queria experimentar, porque eu já ouvi falar muito bem dessas sombras. Que são bem pigmentadas e tal. E... E... Pra começar, pela embalagem que é linda, gente. Ó. Ela é toda transparente. Aí tem o nome Catrice escrito aqui embaixo, ó. Catrice. Aqui. Aí atrás tem a descrição dela, certinho. Tá? E elas são... É... Por número. E elas têm um nome também, do ladinho. É... Elas são fabricadas na Alemanha mesmo, em Frankfurt. Tá? Pelo menos eu tenho escrito aqui. É made in Germany. Tá? E as coisas que eu pedi. Então a primeira foi... É... Essa aqui que é a 290. I like lilac. Que ela é um lilac opaco. Ó. Lindo, 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 gente. Eu acho que eu não tinha nenhum tom desse... Desse lilac aqui. Pra quem me conhece, sabe que eu gosto muito de roxo. Mas esse tom eu acho que eu ainda não tinha. E vamos ver aqui, ó. Ó. Elas são bem macias. E, ó. Que limitação dela. Deixa eu passar aqui na mão pra você ver. Ó. Ela tem uma cor bem bonita, gente. Ó. Que linda. Então a primeira sombra foi essa daqui. A outra sombra que eu comprei foi uma marrom. Essa daqui. Essa é a número 080. Go Charlie Brown. Ela também é opaca. Então esse marronzinho aqui é bom pra fazer o côncavo. pra usar ela sozinha na pálpebra. E marrom nunca é demais, né, gente. Ela também é opaca. Ó. Ela tem um tom de chocolate. Que é uma cor muito bonita. É ótimo pra fazer côncavo mesmo. E tal. Que linda, né. Ainda não testei. Como falei pra vocês, chegou ontem pra mim. Vou testar todos os final de semana. São lindas. E a outra cor é essa daqui. Que ela é preta com os brilhinhos. Prata. Essa é a número 140. E o nome dela é The Captain of the Black Pearl. Ó, gente. Deixa eu ver. Ó. Ó os brilhinhos dela. Linda, né. Gente. Essa sombra aqui é uma coisa. E olha isso, gente. Ela é muito, muito pigmentada. Gente, olha isso. Meu Deus, que coisa linda. Olha, gente. Linda, 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 linda. Meu Deus, eu tô apaixonada. Olha que linda. E os brilhinhos ficam, gente. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Porque tem sombra preta que tem brilhinho. Que você passa, o brilhinho sai tudo. Fica só a cor. Essa aqui não. E ó. Ó como é que tá meu dedo ainda. Gente, que coisa linda. Meu Deus. Então eu vou limpar aqui. Linda, 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 gente. Nossa. Tô encantada. Tô encantada. Então eram umas coisas que eu queria muito experimentar. E chegou super rápido. Ela postou pra mim dia 2 de novembro. Ontem foi dia 17. Não. 18. Levou 16 dias corridos. Fui super rápido. E outro produtinho que eu comprei foi uma plaquinha de carimbo, ó. Da Essence. Ela tem umas tampinhas de bicho. Tem duas patinhas aqui, ó. Gente, olha que gracinha. Eu adoro carimbo. Comprei as pra Essence pra experimentar. Eu só tenho plaquinha da Conad. Então eu comprei essa aqui pra experimentar. Eu acho que é bonita as estampas. Eu gosto de estampa cheia, assim, pra unha toda. E foi isso, meninos. As campinhas que eu fiz com a Drica Matheus. Eu adorei. O preço das sombras, assim, é super bacana. Se eu não me engano, é em torno de 14... 14 alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. O preço bem certinho dela aqui pra vocês. E ela tem bastante coisa legal. E são marcas que a gente... É mais difícil de achar. Aqui. Elas custam 14,30 cada uma. Tá? E tem uma variedade bastante grande de sombras. Dessa marca. Dessa... Dessa unitária, no caso. Mas ela tem também estorginhos com... Com quatro cores. E ela trabalha com outras marcas também. Que é difícil a gente encontrar aqui. Que é a Essence. Que é a P2. Que é a P2. Conhecida P2 aqui no Brasil, né? Tem muita coisa legal, gente. E eu já tinha ouvido falar bastante das sombras e dos produtos. E já tinha ouvido falar bastante da Drica também. Ela é super bem recomendada. E, gente, eu adorei isso aqui. Nossa. E eu fiquei... Nossa, eu tô doida com essa sombra preta, gente. Olha isso. Muito legal. Então, assim... É... Como eu falei pra vocês, veio tudo bem embaladinho. Bem caprichadinho. É... Veio super rápido. A gente sabe que isso depende muito dos nossos correios. Mas... É... A compra dela veio com o número de rastreio. Tá? Então, eu consegui acompanhar pelo site do correio a minha caixinha. Tá? Então, veio com o número de rastreio. É... O pagamento feito através de Paypal. Deixa eu ver aqui. O pagamento é feito através de Paypal. E... É muito bacana, gente. Muito bacana mesmo. Oi, meu amor. Oi. E... Super recomendo, gente. Tô bem, bem, bem feliz mesmo. Oi. 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 Tchau, tô muito bonita. É. Tá bom. Bem bacana mesmo, gente. Vale super a pena. E... Tá aí, gente. É mais uma lojinha que eu confio. Tá? Que eu comprei. E posso recomendar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E... Aguardo em breve um tutorial com essas sombras maravilhosas. Maravilhosas. Esse preto escândalo, gente. Que linda, 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 linda. Muito mesmo. Ai, gente. Tô apaixonada. Mas é isso, minhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, por favor, clique em gostei aí pra mim. É... Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. E quem estiver me vendo pelo vlog, um beijo. E obrigada pela sua visita. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.